A ONG Palco Social, em 12 anos de existência, produziu 13 encenações e já passaram mais de 2 mil alunos nas oficinas realizadas pela instituição. Como surgiu essa ideia de montar essas oficinas? Como é que ficou tudo isso? Nossa, começou muito tempo atrás, há 12 anos. Eu dava aula lá no Cândido Mendes e eu tava doido pra trabalhar com autor contemporâneo. Aí eu chamei o Rogério pra trabalhar e dar aula comigo e ele veio com a ideia do funk. Não tem outra opção, mora no alto do morro, tem que subir a biel, pular cachorro louco, respeitar a facção que domina a favela. Quando ele veio com a ideia do funk, a gente começou, que era uma oficina particular, as pessoas pagavam, o boy, o franelinho, as pessoas começaram a se interessar, porque nós levávamos pessoas pra debater lá com a galera sobre o funk, o que que era, desde o Jamalboro até movimentos e tal. E aí as pessoas começaram a se interessar por aquilo e a gente começou a dar bolsa. Quando a gente viu, a gente tinha 20 pagantes e 50 bolsistas e não cabia mais na Cândido Mendes, que é um palco pequeno. Eles gostam tanto de fazer a nossa oficina que tiveram uma melhoria em escola, no comportamento até social deles e a oficina virou uma referência na vida deles. Tem uma coisa que também é um orgulho pra gente, assim, uma atriz nossa que mora em Bangu, trabalha num laboratório, ganhou o prêmio Mambembs, melhor atriz, por causa do trabalho das oficinas. É isso mesmo! Pode ver, minha mulher, minha mulher! Hoje é o dia do recolhimento dos cartões! Quem ainda não lembrou a freia? Pode ir arrumando as varinhas! Isso não é justo! Além de pagar as especialidades dos remédios da comida, ainda temos que dar o dinheiro da nossa aposentadoria? Tá respondida a tua pergunta! Pois é, o trabalho de vocês sempre aborda as questões sociais. O que você acha disso? Eu acho isso muito interessante porque é de uma maneira, assim, alegre. Nessa nossa peça, ela enfoca bem todos os preconceitos, pelo menos os principais, na sociedade brasileira. E é feito de uma maneira, assim, lúdica. Então, as pessoas saem pensando no problema, mas saem pra cima. Isso é muito, muito interessante. Pois é, a gente ainda vive muitos preconceitos, né? Você acha que esse trabalho de vocês pode contribuir pra poder estar mudando a cabeça das pessoas com relação a isso? Com certeza! Eu acho que, a partir do momento que a pessoa senta aqui pra assistir a peça, começa a rir do homem, do ignorante, que não gosta de homem que tem uma ferida, não gosta de negro, tem ódio de mulher. E tudo isso, o pessoal vai vendo e vai rindo. Mas quando acaba o espetáculo, que levanta, bate palma, pensa, nossa, eu passo por isso todos os dias. Eu passo por isso, eu vejo o mendigo que tá fedorento, tá sujo, eu me afasto dele. Eu faço isso. A pessoa já sai daqui sabendo que passa por isso e, sem querer, faz também a mesma coisa. Por isso que é bom abordar esses assuntos sociais, que é o nosso dia a dia, o cotidiano. É mais gratificante estar fazendo um trabalho, assim, com bastante atitude, como é esse, e que tem uma proposta social, uma proposta de estar levando uma mensagem de transformação pras pessoas. É mais interessante fazer um espetáculo assim? Eu sempre coloco nos meus trabalhos uma proposta social, uma proposta humana, existencial, espiritual. Tudo que eu puder botar de tempero, eu boto. Aqui é muito mais destacado esse lado, né? Os personagens são personagens que a gente encontra no dia a dia, na rua, as reivindicações deles. Essa é uma proposta do Rogério, do NECO, da ONG, palco social. Todo mundo vem aqui para questionar, para discutir os problemas que a gente vive no cotidiano. Eu acho que o teatro é um veículo apropriadíssimo para a gente discutir com a plateia, com a sociedade, aquilo que nos incomoda, ou aquilo que a gente deve melhorar, ou aquilo que a gente deve propor para a vida da gente. Espero que a gente melhore em relação à política, em relação à saúde, o atendimento à população. E, pessoalmente, espero que meus projetos sejam concretizados. Muita paz, saúde, menos violência. Pior do que está, não pode ficar. É, não pode ficar mesmo. Não concordo com ela. Seja um ano de vitória, conquista e que emprego aumente. Ano de prosperidade. Concertos e partituras dão a meninos e meninas uma nova perspectiva de vida através da música. Vila Lobinhos, um projeto de profissionalização e inclusão social da ONG Viva Rio. O projeto Vila Lobinhos começou com uma ideia em agosto de 99, onde um empresário carioca fez uma doação à ONG Viva Rio, e ele solicitou que fosse feito trabalho com jovens instrumentistas. São jovens que querem ser profissionais da música, mas que não tem um recurso financeiro para arcar com essa educação. Então, na verdade, esse menino já tem que saber tocar alguma coisa quando ele chega aqui. Sim. Eles aprendem em algum projeto social. Ou aprendeu sozinho, uma flauta doce, que é um instrumento muito fácil de musicalizar. Ele aprendeu algumas notinhas na escola. O cavaquinho que está presente na comunidade o tempo inteiro. O violão, o pandeiro, a percussão, de um modo geral, por causa das escolas de samba. E então ele vem para cá já com uma bagagem musical. O que começou, assim, seu gosto pela música clássica? Tinha alguém da tua família que já tocava e que te incentivou? Veio através de eu ver as pessoas tocando, ir ao teatro municipal, como eu sempre fui desde pequena, assistir teatro e eu fui tomando gosto, até que um dia eu tive uma oportunidade pelo projeto. O público-alvo são os jovens de comunidades de baixa renda? Isso, o público-alvo, sim. Porque são esses jovens que a gente quer dar a oportunidade. O público-alvo, sim. O público-alvo, sim. Tudo começou com... Quando a gente foi selecionado para participar de um curso de férias, lá no Museu Vila-Lobos. Aí de lá eles selecionam nove e para vir aqui para o Vila-Lobinhos. Como é que é esse processo de seleção? É difícil? É difícil. No ano que eu entrei, tinha 120 pessoas para entrar nove. Aí o professor fica te avaliando, aí vem lá e seleciona os que tem mais interesse. O projeto agora faz... é tudo. É tudo para mim. Antigamente não tinha perspectiva de vida, assim, né? Agora tem. Antigamente tu não fazia nada, né? Fiquei com vergonha de falar, mas é isso mesmo. Fazia nada, agora eu venho para cá, passo a maior parte do meu tempo aqui estudando. Estudo no colégio, estudo aqui, só estudando por enquanto. Antes eu achava um sonho impossível. Tentar entrar na faculdade, achar um futuro na música. Só que depois de conhecer esse pessoal aqui, o Ramon, o Henrique, o pessoal, eu vi que é um sonho bem próximo e vou conseguir, com certeza. Depois que eu entrei no Vila Luguinhas, que começou a tentar cursinho. Ah, vai tocar ali na escola, particular, pública ali, você vai... aí vai ganhando seu dinheirinho. Fora isso, não, o interesse não é nem pelo dinheiro, mas sim, conforme você vai tocando, você vai se adquirindo pelo pessoal, vai pegando a agilidade com ele e vai embora. Expectativa para 2006? Que tenha muito contrato de mergulho lá na Baciricão, porque é regulamento de nossa profissão. Que até hoje nada. A nossa esperança é que tenhamos uma administração humana com valores nacionais. Dinheiro. Que 2006 seja repleto de realizações e justiça social. Feliz ano novo e muita paz. Deixa pra lá.